E aí arco não porque o arco acho que vai é meio complicado bater a besta reversa já faz um estrago bom nele é usei besta tem ponte né porque ela é um pouco mais silencioso funcionou muito bem mas é é um abate difícil é mas lá não tem ponto bom não caçar e abater nada de espera é que é um e eu prefiro derrubar em cima da montanha lá mas a gente encontrou alguns é meio grande não é no pé da montanha também usar cara composto tem boa chance deles caiu filhos abate lá com o ré de drago lá né o problema é a certeza melhor a besta né isso dá uma vantagem é muito mais forte só que a besta reversa ela espanta muito né por isso a consideração a tem ponte é um pouco mais silenciosa mais ou menos isso mas a tempo ainda te dá alguma vantagem a reverso bom dela que deu 40 metros 50 40 metros já dá para derrubar tranquilamente manda reversa isso tem que ponte 40 metros e atiram bem na dúvida e aí e aí já derrubei bastante bando com a três ponte e que foi que foi bom assim a gente ontem eu bate um bando inteiro já o que eu tenho e eu quando eu tenho meu negocinho de espera lá em Tem o Waikai do Waikai no primeiro mapa Acho que a take point deve estar uns 10 de 1500 Fora a luneta Cuiote miserável Calma ai cara, eu já estou entrando, pera ai Por que que meu ponto de caçador não sobe, cara? Porque tu tem que matar os bichos, cara Não, não, eu já matei Atualiza o laudo Então pronto, é só deixar, se tu matou o bicho Ele atualiza Demora um pouquinho para o atualizamento É, não é instantâneo, ainda mais nesse sistema que derrota a catalisação É, está meio bugado Com faça as caçadas também, entro na próxima as vezes E eu percebo que ainda não atualiza Mas se tu abateu, viu, o bicho confirmou É só esperar que a atualização venha O bicho pra caramba, hein Sai Foi, foi, foi É o ponto Parabéns É... Cara, eu chego de perto que um bicho Com preços da TV forte Não, eu aceito o conflite, eu aceito o conflite O que é, Gabriel? Eu aceito o conflite, eu aceito o conflite E aceito o conflite Música Olha o quanto que aquele é O que é preto Aquele é melânico Não tem pra onde dizer não Pra vocês que gostam da série Highscore O Elite apresenta um Elk melânico Pra alegria da criançada Tá bom? Tá bom galera? O que vocês dizem aí? Um Elk Macho melânico Valeu Mas o Doc Tem que confirmar ainda O Doc Não confirmou Eu atirei nesse coiote Aqui ó De 20 a 25 Lá de longe Deu couro E eu vim pra cá E esses Elk Chamando ali em cima Rapaz Aí eu digo Não Não é possível Não é possível Não é possível Esses dias eu avistei um ali Que era meio escuro Entendeu? Abati não era melânico Não Mas esse aqui Entendeu? Se aquele café não fez mal Que eu acho difícil Que ele tava em pé bom Esse bicho é um escuro Vamos confirmar Vamos confirmar É uma Mas não é high score Não Mas que o bicho é preto Zé Gabriel É preto Chega Tu é um cabo de fé Zé Gabriel Tu bota fé Zé Gabriel Que é um melânico Ou não Hã? Por que você tá melhor Ai Cabo é bruto Cabo é bruto Quando o cabo é caçador É desse jeito aí Tu tava pronto Pra um viado desse Fribor Eu não Olha só Rapaz Olha Ele Ele é pretinho Tá na anima Ô Rafael Meu rei Ó a galera Da live aí Esse é dos raros Tá Esse aqui Não é todo dia Que o cabo Pega um não Mas né Chamei a fumacenta No pé da orelha Do bicho Ali ó Que não sobrou Uma vértebra inteira Viu Olha lá Ainda tem mais Acula E antes Eu vou confirmar Ele ou não Olha lá Quem que é o dono Parçal São Zé Gabriel Quem que daria Um viado desse aqui Pra nós Nessa hora Olha aí Olha aí Mas fulerares A parte Nós tá aqui Dá uma espiada Dá uma espiada O que que o doc escreveu Aqui ó É escurinho Elite Ah Nós é bruto Nós é bruto Que não é brincadeira Não Zé Gabriel Tu tá doido Zé Gabriel O primeiro convite Pra tu ali É citar como o Feral No jogo Né Ele tava Ó E o mais legal Tá O bicho preto Aqui E ainda com o outro Lá atrás Ainda na No backup Ali de garantia Entendeu Friboi Friboi Pura emoção Friboi Fala aí Friboi Ah Tu já viu Tu já viu Não Show de bola Galera Isso aí Justifica Qualquer Empredada Ainda vou espantar Mas aquele outro Ali Que nós é Meio bruto Já aceitei O conflito Tu tá doido Zé Gabriel Tu tava contando Que tinha um Um viado melânico Nessa caçada Aí Zé Gabriel De um elfo Um elfinho macho Tá Como é Espero que tenha Um carinho De conflito Ô Gabriel Almeida Você viu Zé Gabriel Tão Tamo aí Né Mais um Pra coleção Lá Nós tem A casa Dos pretinhos Agora É Só Sucesso Galera